Olá, torcedor São Paulino. Eu estou aqui hoje para prestar uma homenagem a um grande ídolo da história do São Paulo. O maior ídolo da geração que eu vi jogar nos últimos 25 anos de São Paulo. E nessa semana, no nosso último jogo, eu acabei alcançando uma marca muito importante para mim na carreira, porque eu igualei uma pessoa que foi fonte de inspiração, um cara que influenciou muito a minha carreira dentro e fora de campo. Uma pessoa que até hoje mostra a sua grandeza para o esporte brasileiro. E eu guardei um presente para você, Raí, que foi a chuteira que eu utilizei nesse último jogo. Então, meu centésimo, vigésimo, oitavo gol, o Alain da Suamaca, para mim, o maior ídolo da história recente do São Paulo, eu queria deixar uma recordação simples, é claro, muito menor do que a sua história aqui dentro do clube, mas de alguma maneira gostaria de retribuir tudo o que você mostrou para mim no início dos anos 90 e depois na sua volta, no fim dos anos 90 para cá, o quanto você foi importante para a minha formação como atleta profissional. Valeu? Fica de recordação para você. Fica de recordação